Amigos, uma idosa de 80 anos, vítima de atropelamento, morreu na noite de ontem no Hospital Universitário de Cascavel. O acidente foi registrado na Rua Europa, próximo à UPA Brasília, durante a tarde da última terça-feira, ou seja, ontem. A vítima foi atingida por uma motocicleta. O condutor da moto ficou ferido e foi levado à UPA Tangredo. Natália da Silva Marcelino completaria 81 anos no próximo dia 25 de dezembro, no dia do Natal. A idosa deixa cinco filhos, nove netos e seis bisnetos.